A gente violentamente agredido ontem a noite sendo cascavel. Imagens impressionantes dessa agressão covarde e barata põe na tela. As imagens mostram um grupo de jovens se reunindo perto dos bancos. Dois deles se empurram e a briga começa. O adolescente de camiseta branca é a vítima esfaqueada. Ele tenta escapar dos golpes enquanto revida com socos e chutes. Os outros colegas que estavam perto só observam, não fazem nada. Quando a briga é percebida, mais pessoas se aproximam para assistir. Uma lamentável cena de violência que terminou com um adolescente de 16 anos ferido. O garoto é socorrido por um rapaz e uma jovem que levam ele até uma das mesas da praça para esperar o socorro. Quando o SEAT e a polícia militar chegaram, muitas pessoas já tinham se dispersado. O local onde o crime aconteceu é o centro da cidade de Cascavel. Chegando aqui a gente ainda consegue encontrar vestígios da noite passada. A camiseta do adolescente está aqui no lixeiro, completamente ensanguentada. Quando seguimos em direção a essa área, onde muitas pessoas se reúnem, ficam aqui durante a noite, encontramos essa mesa que é onde estavam os adolescentes junto com a vítima. Ainda aqui em cima da mesa, muitas marcas de sangue do garoto que foi atingido por vários golpes de faca. Nós permanecemos acompanhando aqui o trajeto possível dessa vítima. O atendimento, como vocês viram nas imagens, aconteceu exatamente aqui em frente a essa ótica. Mas nós percebemos que até mesmo ao continuar esse caminho, nós encontramos marcas de sangue do garoto ainda no chão, indicando um possível caminho de fuga, uma tentativa de pedir socorro. A gente não consegue exatamente definir o que aconteceu. A única certeza que nós temos até agora é que o garoto teve ferimentos graves. Por isso, foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento. Temos também muitas câmeras de segurança no local que podem facilitar a identificação do criminoso que fugiu a pé. Uma torre de monitoramento da guarda municipal fica perto do local do crime, com câmeras de segurança. Testemunhas disseram que algumas pessoas saíam da missa na catedral quando tudo aconteceu. A polícia civil investiga o caso e até agora ninguém foi preso. Muito obrigado, Rebeca. Nós temos essas imagens exclusivas mostradas para vocês. Preocupante esse acontecimento, até porque estamos tratando de adolescentes. No centro da cidade, meus amigos, há poucos metros de onde aconteceu essa tentativa de homicídio, essa agressão barata, covarde e violenta, está a catedral no centro, no marco zero da cidade de Cascavel. Vocês observam a movimentação de policiais militares, socorristas do CET. Por que é preocupante? E também aguardamos pau. Por que tudo isso é preocupante? Porque estamos tratando de adolescentes armados. Adolescentes que saem de casa com que objetivo? Ah, vou dar um olé, vou dar um passeado, vou me encontrar com os colegas no centro da cidade. E aí, lá mesmo, eles se encontram para os desafetos, ver quem tem mais força, ver quem é que pode mais, quem chora menos e tudo mais. Lembrando que este é o segundo episódio esta semana envolvendo jovens na cidade de Cascavel. E aí, lá mesmo, eu vou dar um comentário.